Pessoal, a Tonante tá de volta! Pra quem não sabe, a Tonante é uma das marcas de violão que marcou a história de várias gerações aqui no Brasil. Muita gente começou a tocar em violões da Tonante, que tinha escrito lá no selo deles o nome Ao Rei dos Violões. Olha, eu vou ser bem sincero, quando nossos amigos da Miata Music mandaram esses dois violões aqui Tonante pra gente comparar, eu fiquei um pouco preocupado. Primeiro, porque a fama da Tonante infelizmente não é das melhores. E segundo, porque já tinha uns bons anos que eu não ouvia falar nada sobre os novos instrumentos deles. A gente já vai ver os violões com bastante detalhe, mas antes de mais nada, vale falar um pouco sobre a história dessa marca tão famosa. Gente, o negócio é o seguinte, a Tonante é uma marca que desde 1954 constrói instrumentos musicais aqui no Brasil com baixo custo. Ou seja, ela é uma das responsáveis por colocar no mercado violões, guitarras, cavaquinhos e baixos por um preço bem acessível. E isso em uma época em que comprar um instrumento musical era algo ainda difícil. Quem é daquela época sabe como o preço dos instrumentos era bem elevado. Bom, e é claro que pra conseguir fazer um instrumento com um preço acessível ao consumidor, a Tonante precisou construir instrumentos de qualidade um pouco inferior aos concorrentes. Mas imagina só quanta gente não foi ajudada por essa façanha da Tonante e com isso conseguiu comprar seu primeiro instrumento. Os violões podem não ter sido os melhores do mundo, mas foi eles que fizeram muita gente aprender a tocar. E claro, pra gente como eu que conheceu vários Tonantes, não dá pra esquecer os modelos super coloridos que eles faziam. Tinha violão verde, vermelho, preto, azul e é claro, tinha a inesquecível e histórica guitarra Finder. Bom, o fato é que esses instrumentos históricos durante muitos anos povoaram de música os lares brasileiros. E agora, depois de um bom tempo meio sumida do mercado, a Tonante tá de volta. E antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Que violões bonitos, viu? Eu fiquei de cara quando eu abri a caixa. Eu tô aqui com os violões Agatha e Topazio e o acabamento fosco deles, as tarraxas blindadas, essa logomarca nova que eles criaram, tá tudo muito legal. Deu um astral super moderno pra esses violões e deixou eles super bonitos. Esse aqui é o violão Tonante modelo Agatha. É um violão que o fabricante descreve como um modelo jumbo com dimensões mais compactas e que tem o tampo aqui na frente de espruce. Essa madeira clarinha, super tradicional, que geralmente traz um som grave e doce pro instrumento. E aqui, ó, o fundo e as laterais são feitas de sapele, que é essa madeira mais avermelhada, que geralmente dá um pouco mais de punch, com médios e agudos bem presentes no instrumento. Escuta um pouco o som dele. Legal, né? Eu tô muito surpreso positivamente com esses violões e eu particularmente adorei esse modelo Agatha. Ele tem um equilíbrio bem interessante de graves e agudos. As melodias cantam super bem nele, com as notas bem definidas e com um timbre mais aveludado, que me agrada bastante. Também é importante falar que a Mihata Music faz uma breve revisão antes de enviar os instrumentos pro consumidor. Então, esses violões já chegaram pra gente com uma regulagem muito boa e isso faz toda a diferença pro instrumento. Vamos agora ver o modelo topázio. Esse outro modelo aqui, o topázio, ele tem algumas características bem parecidas com o Agatha. Como aqui, ó, o corpo, que é de sapele. O acabamento é fosco, igual ao do outro. Aqui tem o cutaway. O captador deles é o mesmo e a construção também é apropriada pra cordas de aço. Mas só que apesar de todas essas semelhanças, o fabricante descreve esse aqui, o topázio, como um modelo grande auditorium, que é um pouco menor que o dreadnought e o fabricante diz também que ele tem sua ergonomia mais próxima de um violão clássico padrão. O tampo dele, como dá pra ver bem, é muito diferente do outro porque ele é feito de sapele, a mesma madeira do fundo, que é essa madeira avermelhada que deixa o som um pouco mais médio-agudo. Ó, eu vou tocar a mesma coisa que eu toquei no outro violão pra você ouvir a diferença do som. Bem legal o som do violão topázio também. Dá pra ver bem proeminente as características próprias desse violão em relação ao outro. Eu percebo que ele tem um som um pouquinho mais quente, ele tem mais potência sonora e tem bastante punch. Ele tem um ataque também mais pontudo, a região média-aguda é mais presente. Os graves profundos dele também são bem definidos, o que é bem legal pra violões dessa faixa de preço que costumam ter um grave meio emboladinho. E de novo, eu tenho que elogiar a regulagem, porque os dois violões estão com a tocabilidade muito boa, muito confortável e fácil de tocar, sem trastejamentos e tudo mais. Escuta só o som dos dois, agora lado a lado, pra facilitar a comparação. E aí 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 Super legal, né? Os dois são ótimos violões e mantém um pouco da boa tradição histórica da tonante, que é de entregar instrumentos acessíveis ao consumidor. Na minha opinião, esses dois modelos são de longe instrumentos bem superiores aos antigos tonantes. O acabamento tá lindo, é um destaque à parte. O som tá bem mais definido, mais claro, com mais projeção e qualidade. E a construção também tá bem mais consistente e mais equilibrada que os violões do passado. Eu acredito que esses dois modelos, eles são super indicados pra quem tá procurando um violão pra começar, mas já deseja investir um pouquinho mais que os modelos de entrada básico que tem nas lojas. Ou até mesmo, pra quem já tem um violão super básico e quer dar um pequeno upgrade. O violão Agatha, eu acredito que é um violão pra quem gosta de um som mais encorpado e aveludado, com uma pegada mais leve, um som mais doce. Eu acho ele super indicado pra quem faz voz e violão, pra quem quer começar a tocar fingerstyle, e outros sons mais leves também. Já o Topazio, eu acredito que é pra quem procura um violão mais agressivo, pra tocar dentro de uma banda e fazer o som aparecer mais no conjunto. Na minha opinião, ele é muito bom pra fazer solos com palheta e pra fazer batidas mais firmes. Ó, e quem se interessou, dá uma sacada no site dos nossos parceiros da Miata Music, que além de loja, é uma luteiria profissional e oferece 50% de desconto na regulagem de qualquer instrumento de cordas que for comprado com eles. É uma super chance de adquirir um instrumento legal, bem cuidado e pronto pra tocada. Faltou um tchau, né? Até mais!